A cena se repetiu, criminosos invadem uma residência e arrombam um caixa eletrônico para levar uma quantia de mais de 100 mil reais, caixa eletrônico dentro de um supermercado. Alô meu povo de Cuiabá, alô meu povo de Várzea Grande, alô meu povo do Brasil. Há cerca de um mês atrás eu mostrei criminosos utilizando bananas de dinamite para explodir caixas eletrônicos em Várzea Grande. Lembra disso, não lembra? Colocaram abaixo o teto de um supermercado, vários imóveis ali na região ficaram destruídos. E agora a cena se repete. Só que eles utilizaram uma outra técnica. Desta vez, eles invadiram uma residência, fizeram um buraco no muro da casa para ter acesso ao supermercado. Foram até o interior do mercado, encontraram um caixa eletrônico, explodiram, arrombaram o caixa eletrônico e a suspeita é que os canalhas levaram mais de 100 mil reais. Isso aconteceu durante a madrugada em Várzea Grande. Para quem vai chegando agora, é exclusivo. Dá trabalho para fazer. O repórter Giovanni Júnior foi até lá, conversou com as pessoas, entrou na casa, fez o percurso que os criminosos fizeram. É aquilo que eu digo, primeiro o Olho Vivo da Cidade mostra, eles assistem aqui e depois pautam em cima das nossas pautas. É mais uma exclusiva, sem demora. Lobão, dispara com o Tigrão, dispara com o Ferraz. Na tela do povo, o canhão de audiência. Ferraz, a nossa equipe de portais está presente no município de Várzea Grande, no bairro Santa Isabel, na avenida principal, onde o mercado acabou de ser divadido. É com uma nova modalidade, ou melhor, uma velha modalidade que há mais de anos a polícia não ouvia falar ou teria registro. Seria a modalidade do maçarico utilizado para cortes de caixas eletrônicas. Com exclusividade, você acompanha a partir de agora toda a situação que começou numa casa que fica ao lado deste mercado. O mercado está aqui nessa parede grande, alta, que você percebe aqui pelas imagens do Júlio Cruz, que fica aí, divisa, divisa o estabelecimento comercial. Só que para ter acesso ao mercado, acabaram invadindo esta casa, onde essa porta foi arrebentada. Você vê aqui pelas imagens do Júlio Cruz. Olha aqui, da situação. E aqui, passaram pela cozinha, próximo ao banheiro, um quarto. Vem pra cá. Se trata aqui de uma oficina de costura. E aqui nesse cômodo, vem aqui. Tudo estudado, tudo estudado. Nesse cômodo, acabaram fazendo o tatu. O tatu é um objeto que acabou aí perfurando. Eles acabaram abrindo um buraco, entrando aqui no estabelecimento. A gente vai preservar a imagem do local. Vamos no chão? Só para poder preservar o local. Não quer, moça? Pra cá? Aí vem comigo aqui, Júlio. Você vê aqui que eles tiveram toda a dinâmica de passar aqui. O alarme não disparou. Por quê? Eles acabam utilizando uma manta térmica, que ela é isolante. Isso aqui que é utilizado para poder esconder a fumaça e aquela luz, aquela chama. Quer atenção? Colocar pacotinho de feijão para que a fumaça não pudesse sair. E chamar a atenção das pessoas, onde poderia ser um incêndio. Agora, olha aí. Caixa eletrônico todo arrebentado. O sistema foi todo comprometido. Levar em média de 100 mil reais, aproximadamente, é o que se estima quando o caixa desse eletrônico ele é carregado. O outro caixa está intacto. Toda nota, quando ela é arrancada de um caixa eletrônico como esse, existe um dispositivo. Se for acionado ou violado o lacre, que são malas de dinheiro, ela acaba ficando manchada. Toda a situação é acompanhada aqui pela gerência de combate ao crime organizado, com a Politec e a perícia técnica. Aqueles que praticaram esse arrombamento com maçarico e retortaram esse caixa eletrônico, são pessoas que já têm especialidade, saberiam o que estavam fazendo, conheceriam os cômodos da casa e já teriam aí um estudo premeditado de como iriam agir. E agora, o vídeo monitoramento de vários comércios aqui na região é que iriam identificar onde aí a modalidade há mais de ano não se ouvia falar do recorte de caixa eletrônico. Com a imagem de Júlio Cruz, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Olha, meu povo, parece história de filme, mas é a realidade nua e crua e a história se repete. Mês passado, criminosos utilizando dinamite e material explosivo colocaram abaixo o teto de um supermercado, comprometeram a estrutura de várias residências, isso ali em Varzia Grande, e agora a história se repete. Durante a madrugada, os criminosos vão a uma residência que fica parede com parede a um supermercado. Arrombam a parede do imóvel, entram no supermercado e foram direto ao caixa eletrônico. Utilizando o maçarico, eles estouram a blindagem do cofre e a suspeita é que esses bandidos levaram mais de 100 mil reais de uma vez só. Eu peço a atenção do povo de casa, se você tem qualquer informação relacionada a isso, ajude a GCCO, a Polícia Judiciária Civil, que é quem investiga o caso. Assaltantes perigosos agindo.